Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E olha, vou usar a forma balerina de novo pra fazer um bolo de chocolate. Tem que ser bem untadinha pra não grudar. É o nosso segundo bolo na forma balerina. Essa forma tem 22 de diâmetro, né? E 2,5 cm onde vai o recheio e cobertura. E daqui, aqui, 22. E aqui nós vamos precisar, vamos fazer um bolo de chocolate com uma cobertura prestígio, né? Então, vou pegar aqui o meu fuller e vamos mostrar. Ó, precisamos de 3 ovos grandes, 1 xícara e meia de açúcar. Ó, eu estou usando adoçante, eu não enchi porque vai ficar bom assim. E vamos usar o... Esse é o chocolatado e ele já tem adoçante. Então, as minhas duas xícaras vão ser assim. Não vão ser totalmente cheias. 3 xícaras de trigo. Farinha de trigo, tá aqui, ó. Coloquei... Aqui nessa tigela aí, peneirei. 1 xícara de chocolate em pó. 1 xícara de leite, que você pode substituir por 1 xícara de água quente. 1 xícara de óleo, tá aqui o óleo. 1 colher de sopa de fermento, que tá aqui, ó. Pus aqui nesse copinho. E 1 pitada de sal, que tá aqui a pitada. Peguei, tufe. Então, os nossos ingredientes são esses. Agora eu vou, tá aqui, ó. Em uma tigela grande, peneirar a farinha. E o chocolate e o fermento. Eu vou colocar ali, vou... Tem? Vou... É... Peneirar. O chocolate, mas o fermento eu vou deixar por último. Então, já volto com vocês. Ó, tô peneirando aqui o... O fermento? Não, o chocolate. No outro tigero, né, colocaremos os ovos inteiros com o açúcar. E o açúcar. Eu vou mexer aqui, ó. Faz pro máximo do que é adoção. Mexer bem mexidinho aqui, ó. Até esbranquiçar. Agora vai... Vocês vão... Esperar um pouco, né, que... Vocês não vão esperar nada, na verdade, né? Mas eu vou ter que ir aí... Fala isso aqui. Depois eu corto isso aí. Fui... Daqui a pouco. Gente, ó. Eu tô batendo aqui até ficar um creme fofo. E claro. E claro. Esse sal aqui eu vou colocar ali junto com a... Com a farinha e o chocolate. Aqui nós vamos acrescentar o óleo. E vamos bater mais uns minutinhos. Viu? Pessoal, vocês podem também fazer esse processo aqui na batedeira e também no liquidificador, tá? Eu tô fazendo aqui na mão. Pra quem não tem batedeira, não tem liquidificador, que é uma coisa normal não ter batedeira, não ter liquidificador. Eu mesmo tava sem liquidificador, então tá fazendo na mão. Ninguém vai ficar sem fazer bolo, porque não tem batedeira ou liquidificador. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Vou até ler aqui pra vocês, ó. Nós vamos alternando e misturando. Eu, aqui ó. Nessa massa de ovos, Nós vamos colocando um pouco de... Eu vou até misturar aqui. Fica aí. Dar uma misturadinha aqui e vamos agregando. Aos pouquinhos. Né? Na paciência. Colocando um pouquinho de... De farinha aqui, ó. E vamos fazendo aos poucos. E colocando o leite também. No final desse processo, vamos colocar o fermento. Eu não gosto de colocar o fermento antes. Gosto de colocar no final. Então, aqui vamos bater, tá? Aquecido, né? Pré-aquecido a 180 graus. Ó, eu tô colocando aos pouquinhos aqui. Eu não lembro se eu falei que tem pouco leite. Quer dizer, eu falei, mas não sei se gravou. Nós vamos misturando aos pouquinhos. E até acabar todo... Toda farinha, todo leite. Vamos deixando bem mexidinho. Vai. Então, enquanto eu termino de fazer a massa, o forno, 180 graus. Pré-aquecido. Né? Não sei, se tiver calor aí, deixa 10 minutos. Se tiver frio, no mínimo uns 15. Ó, é opcional. Quem quiser pode colocar... Uma colher de baunilho. Eu gosto de colocar porque deixa um cheirinho muito bom. Então, ainda tô terminando aqui. Ainda falta ainda, só falei esse resto de farinha. Já volto, já volto. Já liguei o forno, tá esquentando. Vou colocar o fermento e aos poucos, devagar, com carinho, vamos agregar. Já vou colocar na forma e já levar pro forno. E quando estiver assado, eu volto. Colocar já na forma. Então, é isso aí. É isso aqui. E já volto pra gente fazer o recheio sem leite condensado. O recheio sem leite condensado durante é caríssimo. Então, eu vou fazer do meu jeito aqui. E vai ficar delicioso. Repete comigo. Que delicioso. Tô feliz porque hoje eu fui votar. Fui exercer o meu... A minha é o que mesmo é cidadania. Fui. E o nosso bolo ficou pronto. Lindo e maravilhoso. Olha que fofo. Ele ficou cheirosíssimo. Lindo e maravilhoso. Então, vamos usar meio litro de leite, duas colheres de amido de milho, duas gemas. Olha, duas gemas. Não parece que tem duas gemas, mas tem. Duas colheres de margarina sem sal. Uma caixinha de creme de leite, uma xícara de coco ralado, uma xícara de açúcar e gotas de baronilha, o tanto que você gosta. Aí, nós vamos fazer um creme com esses ingredientes. Vou pegar aqui, ó. Tem um pouquinho de leite aqui. Eu vou deixar aqui. Já vou colocar na panela. Vou pôr esse aqui. Vou deixar um pouco pra mim dissolver a mais... A... O amido. Eu vou colocar aqui também o açúcar. Bem, eu faço assim. Vocês podem fazer do jeito que quiserem. Vou colocar o coco ralado. Vou colocar aqui também a... Gotinhas desse. E vou... Também colocar esse. Eu uso a gema e vou dar uma mexidinha aqui e vou levar pro fogo. Quando tiver começando a ferver aqui, eu coloco a margarina e o amido de milho. Desligo o fogo e acrescento a caixinha. Então, eu vou levar esse aqui pro fogo e volto pra mostrar pra vocês já já. Aqui, nosso produto final. Olha que maravilha. Tá muito gostoso isso aí. Ainda vamos colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Cozinha bem pra não ficar com gosto de... De amido cru. E já volto pra colocar em cima do bolo com vocês. Olha que maravilha. Isso é bom demais, né? Eu vou colocar a coisinha aqui, ó. Mas vou desligar aqui. Ó, eu vou colocar aqui. Vamos mexer. Quem quiser, né? Como eu sempre digo, pode colocar o leite condensado. O meu é sem o leite condensado e é uma delícia. Tem que colocar quente, né? Pra não... Não endurecer. Porque de qualquer maneira ele endurece, né? Se pôr na geladeira, vai endurecer mais ainda. Então eu vou colocar ali. Deixa eu me acertar aqui. Tá tudo muito quente. Tá vendo? Dá pra ver aí? Não quer aparecer naquela bolacha? Esse que eu sou o nome da bolacha. Tem uma bolacha aí que... Não quer aparecer naquele bolo. Não sobra bastante ainda. Se vocês quiserem, vocês mudam... A... Faz metade. E... Muito bom. Vou... Não sei se eu vou pôr um pouquinho mais. Eu vou ver até a hora que vazar. Esse não vai cair. É, pode cair. Não tem problema, mas... Vou pensar e depois eu volto aqui pra falar pra vocês. Ó... O filmador não quer que caia assim, ó. Então eu vou deixar assim que tá bonitinho, parecendo aquela bolacha tortinha. Vou colocar aqui um pouquinho de coco lavado. E o nosso bolinho, ele está prontinho. Deixa ele esfriar. E aí eu venho cortar para experimentarmos. E o nosso bolinho ficou assim, ele deu uma amornada, mas ainda está quente. Nós vamos cortá-la. Aí o primeiro pedaço é pro prêmio. Tá certo, ele tem que descer mesmo, né? Vocês sabem. Então ficou assim, nossa delícia de hoje. Nosso bolo maravilhoso. Vou pegar aqui uma colher. Hum... Tá quente. Mas mesmo assim, tá uma delícia. Só a massa do bolo já tá muito bom. Uma delícia a massa de bolo. Bem chocolate. Ó lá, vai despencando, ó. O de limão que eu fiz não despencou, mas esse, ó. Que maravilha. Hum... Uma delícia. Caiu. Façam que vocês vão amar. E o seu diabéticozinho não pode comer. Hum... Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Para que nos trovemos do Senhor poder. E a cada um. No tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada女zione. Tchau, tchau.